Boa tarde, estamos em Ponta Grossa no curso de Doma, Treinamento e Hossmannship do Mauro Leite e estamos com a Juliana que participou com o próprio cavalo. Como foi essa experiência para você? Foi uma experiência muito importante, no qual a gente aprendeu novas habilidades com os cavalos, novas técnicas também, coisas que a gente não sabia. E faz quantos anos que você está montando? Andar a cavalo eu ando há muito tempo, desde criança, mas montar mesmo faz dois anos. E o que você achou da técnica de Doma do Mauro? Foi muito boa a apresentação dele, o nosso curso, o Mauro apresentou novas habilidades. E o legal de ver é aquela tranquilidade que ele apresenta para o cavalo e o cavalo acaba demonstrando também a tranquilidade para ele. Então ele faz os movimentos todos ao passo do cavalo. E ele tem um domínio do cavalo muito bom. Ele consegue tirar coisas do cavalo impressionantes, pela calma também que ele transmite pelo cavalo. Todas as técnicas que ele sabe. E isso numa Doma é excepcional, né? É essencial. Como o cavalo é como se fosse um bebê, que é o primeiro... A Doma é o primeiro estágio ali que está aprendendo, né? Então, se você já ensina ele batendo, brigando com ele, ele se torna um cavalo praticamente mais violento. E se você trata ele com carinho, lógico que ele vai te dar um retorno com carinho também. E você viu isso no curso? Viu, muito isso. Ele trata o cavalo com muito amor, com muito carinho. Ótimo. Muito obrigada. De nada. Obrigada.